Aos poucos, os temas de Páscoa começam a aparecer na Praça Presidente Vargas. As ações iniciaram no final da semana passada. A construção e a reutilização das peças já usadas em outros anos foi nos barracões. O trabalho é de detentos cedidos pelo DEPEN, o Departamento Penitenciário, que já contam com o benefício previsto em lei para realizar trabalho fora do presídio. Hoje a praça está sendo toda ornamentada, montada, em cima dessas decorações que já foram usadas e que esse pessoal, graças ao trabalho desse pessoal, a gente pode estar reutilizando, fazendo com que eles ganhem uma segunda chance, no caso, para poder estar colocando isso daqui na praça. Para a decoração ser posta nas árvores, foi necessário o uso de um guindáster. Assim, aos poucos, a praça vai se tornando no ambiente do Coelho da Páscoa. Com a abertura no dia 2, vai até o dia 9, né? E a gente pretende deixar essa decoração em um prazo mais estendido, para que as pessoas possam contemplar, né? Você tirar a foto. Este ano, o tema cultural e religioso está focado na paixão de Cristo, com o espetáculo teatral. No dia 7, logo depois do cortejo, a gente vai ter a apresentação dessa peça teatral, que envolveu, então, a comunidade inteira, envolveu as igrejas. E ela tem esse propósito, no caso, de trazer essa discussão cultural que a nossa cidade tem veemente. E a gente entendeu que seria um momento oportuno, então, de estar disponibilizando essa discussão para a população. Decorar ambientes, especialmente a praça, com temas ligados à cultura e à religião, já virou tradição em Pato Branco. Como em dezembro, o Natal, e agora, neste período, a Páscoa. Quem vem de fora, então, se encanta ainda mais. As irmãs Isabela e Vanessa Gomes são do Rio Grande do Norte. Fieram para cá para estudar e trabalhar. Estão encantadas com as decorações que já viram aqui na praça. A cidade fica bem mais bonita, assim, fica bem mais animada, mais harmonioso. A gente entra no clima da Páscoa e tudo. Bem interessante. Eu acho bem importante, porque chama bastante atenção na nossa cidade. Faz muita gente vir para cá para conhecer, dá uma decorada assim, faz família ser momento bom, aqui pela praça, por exemplo. Dá para fazer muita coisa. Eu acho bem importante. Deixa a gente mais feliz. Com o ambiente que as remete à felicidade, é justo registrar e mandar para a família. Enquanto estiver decorado, eu sempre venho, que eu acho muito bonito. Para tirar foto, para vir com os amigos, com a família. Você manda foto lá para Natal? Mando, mando para os meus parentes, para os meus amigos. Eu mando bastante foto daqui. Eu acho muito lindo. Eu mando sempre também para os meus familiares. Eles ficam com inveja. Eu acho muito lindo.